Gente, está aberta a temporada de contratações temporárias para o Natal. Em Berigo, uma parceria entre a Associação Comercial e a Prefeitura está qualificando quem busca recolocação no mercado nesse período. A Diele estava desempregada há três meses. Ela mora com os pais e estava difícil pagar as contas. Agora, por meio do estágio, a estudante espera poder complementar a renda da família. Tentar garantir uma vaga para começar o ano de 2019 com o pé direito. E a renda vai com certeza fazer diferença aí na família, né? Sim, vai ajudar muito. Em todo o estado de São Paulo, pelo menos 300 mil trabalhadores temporários devem ser contratados até o final do ano. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o número é 10% maior do que em 2017. A expectativa é de que um em cada 10 trabalhadores seja contratado. E de olho nessas vagas, trabalhadores de Birigui que estão procurando uma chance nesse final de ano decidiram participar de um curso inédito criado pela Associação Comercial em parceria com a Prefeitura e empresários. É um facilitador porque o desempregado, às vezes, ele não tem o preparo para executar as vendas nesse final de ano. E tendo essa capacitação, ele vai atender bem o consumidor, trazendo bons resultados aí para quem está empregando. Nós quisemos juntar o útil ao agradável, treinar essas pessoas, qualificar de uma forma com bastante qualidade, com aulas teóricas, aulas práticas e também atender o comerciante, porque agora nós estamos no melhor período de vendas, que é as vendas de finais de ano, as vendas de Natal. Então, essa contratação de temporários com certeza vai acontecer. Para a Adriana, que é dona dessa loja de cosméticos, abrir as portas para a contratação temporária é vantajoso porque ela pode formar o funcionário com o perfil que a empresa precisa. Você prepara o funcionário para isso, para trabalhar em equipe, ter a cara da empresa, a disciplina da empresa. Pode ter certeza, eu tenho muito esse foco, formar uma equipe onde tem a cara, a necessidade da empresa e que atenda as demandas da empresa. São pessoas como a Cirlei. Ela nunca tinha trabalhado antes e teve o primeiro contato com o mundo dos negócios por meio desse estágio. Agora, ela pretende continuar no comércio. Na minha primeira experiência, eu estou bem ansiosa, mas eu estou bem confiante e acreditando que eu vou conseguir. A expectativa, então, é a contratação, né? Sim, é a contratação, que é muito importante para mim. A Maíra foi efetivada depois de ter sido contratada temporariamente no ano passado. É a prova de que empenho e dedicação podem, sim, resultar em carteira assinada. Eu entrei com o temporário, fiquei três meses, já estou há um ano e pouquinho na empresa. Tem como ser efetivado, basta a vontade. Sim, com certeza, desde que você deu o seu melhor. Tem que correr atrás mesmo, pode esperar que os outros venham fazer por você o que está como seu papel.